Bom pessoal, hoje eu vou estar trazendo mais uma copia base aqui para o canal, agora do lateral esquerdo do Santos, Ourinho, espero que vocês gostem, aqueles que não são inscritos no canal, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo, deixa seu like, compartilhe os vídeos que vai estar ajudando muito o canal a estar crescendo e trazendo mais conteúdo de PED 2019 e muitas novidades do PED 2020 galera. O que é isso? 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 O que é isso?